Seus olhos e seus olhares, milhares de cento para sonhos Meninas, não são mulheres, seus dúvidos e conclusões Que espalham pelos espelos, fogos e cabelos, feitos e fogos e abelos Cargados pelas pernas, certas mulheres, como vocês levam sempre a que querem Pra outros não desistem os seus espelhos, pra outros nunca se deixam Cargados pelas pernas, certas mãos, mulher, todos nós também Cargados pelas pernas, certas mãos, mulher, seusέλhos, caros Garoto Seus dentes e seus sorrisos Rastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu não importo o conflito Então só mãos e graças Deixos e abraços Pera e barriga os meus laços Não há dias que eu não sei No que faço A que de palhaço Seguindo os meus laços Garotos não resistem a ser desesperados Garotos nunca te veem Garotos não me esqueçam Espera as pernas o mal É só garotos não me esqueçam É só garotos não me esqueçam É só garotos não me esqueçam Garotos não me esqueçam Garotos não me esqueçam O garoto, o Deus é o tão esperto e esperto de uma mulher O garoto, o Deus é o tão esperto e esperto de uma mulher O garoto, o Deus é o tão esperto e esperto de uma mulher O garoto, o Deus é o tão esperto e esperto de uma mulher Mais uma vez, agradecemos a Escola de Criança de Lácio Obrigado